Música Os cadetes da Polícia Mirim Turma 2018 se formaram neste sábado. A solenidade aconteceu no Colégio Tancredo e contou com a participação de todos os pais, convidados e amigos dos policiais mirins. No final do ano nós estaremos fazendo a formatura da turma de 2019. É um projeto bastante interessante, ele é um projeto da Polícia Militar. Hoje ele foi institucionalizado no estado de Rondônia e o projeto da Polícia Mirim, ele trabalha fazendo com que as nossas crianças, os nossos adolescentes aprendam conceitos que às vezes nem sempre eles aprenderiam em casa. E a gente trabalha com eles muito a questão da disciplina e eles aprendem também conceitos de hierarquia, dentre outros assuntos. Então esse momento da formatura é um momento interessante porque vem de encontro com os anseios de todos nós. Quando você faz um curso de formação, você espera a conclusão desse curso através de uma formatura. E o projeto de Polícia Mirim, nós temos esse objetivo. Recentemente eles tiveram a oportunidade de fazer um treinamento de selva, que também foi muito gratificante para eles. Eu acredito que edificaram muitos desses meninos e essas meninas, esses adolescentes. E hoje nós estamos aqui finalizando com essa formatura. Eu acredito que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Quantos alunos temos aqui nessa formatura hoje? Hoje nós temos 36 alunos se formando. E a nova turma nós iniciamos com 50. Eu espero chegar ao final do ano, pelo menos com 45. E está havendo uma procura muito grande. Todos os dias, cerca de dois, três pais nos procuram. E o projeto de seleção da Polícia Mirim, eu sempre digo, vocês procuram no início do ano de janeiro, no início do ano que vem, que estaremos publicando um novo edital, né? Para abertura de mais 45 ou 50 vagas, que é a oportunidade que tem de inserir os seus filhos dentro do projeto da Polícia Mirim de Rolide Moura. A gente foi na selva, a gente ficou bem cansado lá também. A gente trabalhou bastante para chegar até aqui e ninguém conseguiu desistir até agora. Isso significa muito para você esse momento? Sim. Ela ajuda muitas pessoas e a gente aprende muita coisa sobre a Orde Unida, sobre tudo. Estou quatro anos e primeiro teve uma turma assim que o Alias tinha saído uma época, daí as pessoas tinham saído também. E ficou poucos de nós assim para se formar e até... E hoje chegou o dia e nós se formamos. Está feliz com essa data? Demais. Atenção, São Paulo! Atenção, São Paulo! Atenção, São Paulo!